Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e a Judite tá torando aí a fumaça não para de subir ó certo ó aqui ó combustível já no talo né então o que acontece aqui com combustível chega um certo momento que se você não der uma saída para esse combustível nela ela vai começar a queimar ele nessas duas torres aqui tá então a princípio isso só vai sair combustível para ser queimado aqui se tiver cheio aqui ó certo a minha mina de urânio tava lá pô tá aqui minha mina de urânio aqui ó tô só esperando a carga tava aqui embaixo eu nem tinha visto é e aí para eu passar daqui eu preciso melhorar o navio né para eu passar desses locais aqui eu preciso melhorar o navio aí entregar carga pronto eu já libero a minha mina de urânio agora dá para ficar no nível baixo mesmo não tem problema não é e ainda sobrou aqui um pouco de tranqueira aqui né só que eu preciso trocar esses caras aqui ó esses caras aqui não vai ser mais esse aqui eu pagar aqui para tirar eles fora certo a minha mina de petróleo essa daqui ó essa plataforma de petróleo aqui ela tá atualmente com três anos disponíveis ou seja né acabou tem 7k de petróleo nela ali é tá aí vamos colocar agora aqui o módulo de a granel G um dois três quatro dessa forma aqui eu consigo colocar um armazenamento grande a verdade eu consigo colocar dois né eu vou pôr os dois certo para já ficar o meu eu nem vou pagar para construir não precisa ter pressa aqui ainda tem que esperar aí já vamos atribuir aqui peraí que já tá pronto vamos lá vamos colocar aqui um x para não dois x vai vai 50 pessoa né custa 0,8 e aí eu posso dar aprimorada nela mas eu acho que aqui no início aqui nem precisa tá aqui no início nem precisa deixa ele cheiro de boinas aí tudo certo tudo certo e atribuir plataforma de urânio copia e cola pronto aí urânio já vai começar a vir para cá esse urânio chegando aqui a gente vai começar agora a ir atrás da Judite no seu modo radioativo deixa eu só ver uma coisa aqui precisa tomar cuidado com a plataforma de petróleo que eu preciso consertar ela mais uma vez que ela ainda tá em 6x ainda ela tá deixa eu já ir carregando aqui já vai dar uma quedinha no unit porque essa aqui ainda tá com espera aí ainda tem dois anos ainda dá para dar uma segurada ainda bateu certinho o tempo aí depois tem outra plataforma de petróleo aqui embaixo aqui ó que eu ainda nem reparei tá mas só que essa é um pouco mais longe então tem que aumentar o nível dela para extrair mais rápido e deixa eu ir para cá agora eu não explorei essa sala desse lado aqui deve ter algum contrato para lá ainda e ela tá enchendo bem na mãe aqui ó certo quando tiver essa quantidade aqui ó que encher tudo isso aqui ele vem para cá e eu tenho alguma plantinha de urânio deixa eu ver aqui nem lembro eu tenho aqui uma de aste de urânio mas nem essa aqui não não é essa aqui não ou é não é ela mesmo ela mesmo a beleza é aí sai o urânio por aqui né então tem as entradas é aqui ó a entrada do urânio é essa aqui ó então vamos fazer o seguinte tira isso aqui não peraí pomba nossa já tava peraí aí desconstrói não tava no modo de blueprint aqui pô de planejamento e eu não vou fazer tá porque essa receita aqui ela só tem uma maneira de ser feita tá não tem colocar ela aqui tem que tirar isso aqui aí aí e agora eu recorto ela não sei o que que ela tem aqui tinha aquela pingolinha ali e aí o urânio é encaixado e aqui eu acho que é isso aí aqui é a saída do da certinho a saída aqui já da das aste para ser usado no reator aqui tem uma entrada de ácido e tudo certo é isso mesmo só liberar a construção acho que eu não coloquei para pegar a carga aqui a plataforma de petróleo e aqui ó explorei aqui mais um local e aí liberou mais uma batalha de 610 uma batalha de 900 aí ele é só arma 3 né suas batalhas de 600 para cima aqui é só com a a última e a última evolução e eu tô não tô produzindo mais papel o que eu tenho de papel é zero e vamos fazer uma produçãozinha de papel e boa dá para pôr até aqui ó e não é porque esse aqui dá para colocar ele para produzir tanto papel quanto as asses de urânio depois eu vou aprimorar a usina química que ela já usa peça de construção 4 e aí eu vou colocar ela lá para o papel aqui ó pronto aí vamos mudar essa saída aqui das asses de urânio o que eu preciso fazer uma entrada para madeira e a madeira minha como é que tá aí boa pergunta o carregamento concluído entrega lá já estão cortando já parece e já estão cortando só que eles estão levando a madeira direto para lá não rota de exportação para cá e essa também não é para levar direto para lá não e isso que tá me atrasando e esse é quanto caminhãozinho dois caminhãozinho aqui é o suficiente nesse espaço aqui ó aí ó nem plantou tudo ainda mas a rotação ficou boa eu acho que eles estão trazendo a madeira para cá e tira fora aí pronto agora eles só vão levar para lá e se precisar de madeira agora eu preciso mudar o point da madeira né e na verdade eu preciso trazer para cá diretamente a madeira e eu tenho que entrar nessa esteira aqui ó é um rolê mas vale a pena fazer com esteira ele tem um elevador a granel aqui não é granel plano é plano nessa altura aqui e vambora de esteira plana 3 é putz eu só tô com 268 peças de construção eu vou ter que fazer com a esteira plana normal enquanto não começar a entrar madeira lá eu não volto a produzir peça de construção puxar aqui linha reta coloca diagonal no jogo aí desenvolvedores ajuda a nós ficar fazendo escadinha depois eu só vendo um upgrade nela né o problema é que essa aqui ela só vai transportar 60 né e ela pode ir por aqui será que vale a pena atravessar por aqui passar embaixo dessa dessa ponte que ela vai entrar lá eu acho que vale eu acho que vale embaixo dessa ponte aqui ó até aqui e daqui ela vai será que eu consigo passar ela aqui vamos descobrir agora consigo 387 aí ela vai encaixar na de fora e ela encaixa nessa aqui pronto paga logo importante é chegar aí o material ver como é que tá aqui a plataforma se zerou meio ano seis meses só mais de petróleo tem e essa aqui tá pronta né oito trabalhadores disponíveis deixa zerar vamos vamos secar a mina vamos ver como é que tá aqui ainda não chegou nada eu já posso mandar ele buscar a carga tá se eu colocar partir agora ele já vai e pega esses 528 aqui ó então vai meu filho vai partir que aí eu já vou produzindo alguma coisa já esses daqui vou ter que tirar esse aqui ó vou ter que tirar esse aqui tem que entrar aço aqui ó e aqui é desligado inclusive eu preciso mexer naquela minha planta ali de siderurgia hein chegou a hora já ó já sai meio siltrantes aqui pra nós ó essa brincadeira por que que eu já tenho meio siltrantes? eu coloquei pra fabricar isso aqui? ah tá aqui ó tá fabricando já aqui no próprio sistema que ele produziu vou explicar pra vocês como é que funciona isso aqui já voltou? já aí tá carregando já o urânio e o urânio vem pra cá só que aqui ele vai carregar aqui também se eu deixar né vou tirar esses dois módulos aqui como é que funciona essa brincadeira? deixa eu até aumentar aqui a prioridade do ácido pra eles já começarem ou então eu posso fazer uma tubulação né fazer um dutinho aqui ó eu não lembro se eu consigo atravessar por aqui acredito que não porque aqui é tudo já ocupado já antes no jogo dava pra passar essa tubulação por baixo da água aqui mas agora não dá mais né é complicou dá pra ir por aqui ó pelo visto ó pronto consegui certinho ó perfeito boa quanto falta pra plataforma acabar? acabou pausa e aí libera essa aqui agora e volta pra casa meu barquinho beleza certo já consegui trocar parece que já começou a... ó madeira já tem 2k já de novo ó já voltou a subir peça de construção 3 também já voltou a subir eu acho que tá pausada minhas duas esteiras do aço é, tá pausada vou soltar a pausa aqui pronto e aí me parece que acabou o ferro aqui né estão escavando aqui um lugar onde já não tem mais nada escavando à toa aqui tira aqui tira aqui e tira aqui parece que eu já tenho que ir atrás daquele ferro que tá lá né 3 de altura na verdade é aqui né 8 de altura aqui ó tem mais quase nada de ferro aqui bom, aqui eles conseguem passar ainda eles conseguem descer por ali por trás então pode pegar por aqui ó só preciso deixar hum, não consegue passar aqui não mas consegue escavar comida deu uma baixada vamos tirar um decreto de comida aqui perigoso se meus caminhões estão parados aqui é porque eles não conseguem dispensar ferro só que o lugar onde dispensa ferro não dispensa areia por isso que eles estão travados aqui então vamos começar a fazer a separação aqui já pode ser nesse ponto aqui mesmo colocar umas duas três três vai fazer assim ó aqui já começa a extração do ferro né uma duas três aí entrega rápida aqui vai ser minério de ferro vai ser tem terra? provavelmente tem sempre tem terra né minério de ferro terra pedra e areia pronto eles já vão começar a trazer pra cá apaga tudo aí o minério de ferro a gente já faz cria um buffer aqui já pra cá né é pode ser é cinco de distância né aqui só tem quatro o mínimo é isso aqui ó certo? e aí eu meto um elevadorzão a granel eu falei ele já vem na hora um elevador aqui um elevador aqui esse aqui eu copio aqui e aqui aqui a gente já foi pra loucura já hein aqui saída do minério de ferro dessa forma e essas outras saídas tudo aí vamos despejar aqui ó coloca um stacker aqui poderia até né aqui ó será? se eu escavar a mão um pouquinho dá sim aí eu vou ter que pôr uma ponte aqui né se não é que eles conseguem passar por ali mas porra dá pra jogar tudo lá pra baixo o problema é de quem mora lá embaixo eles conseguem passar por esse lado aqui então fechou pode ser tudo numa esteira só aqui né vou encostar aqui não que depois pode dar ruim é isso toma amanhã é outro dia né hoje a gente resolve isso aqui mas pausou aqui tá maluco? aí vai despejar aqui 200 ele consegue despejar 200 que deve ser mais que o suficiente olha lá ema 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 vambora ninguém viu ó ferro já tá acessível aqui eu poderia sei lá talvez até separar essa areia né areia tem utilidade pra mim terra não vai ter quase nada aqui mas essa areia aqui eu poderia separar ela colocar um classificador aqui puxar areia ah pode jogar fora depois qualquer coisa eu trituro pedra e trituro cascalho vamos lá vamos para as aces de urânio aqui qual que é a situação atual já tem aço aqui já tem aço aqui beleza então o que que é que acontece aqui chega pra mim aqui o minério de urânio ele vem pra cá daqui ele é encaminhado pros dois trituradores né que produzem ali ó minério de urânio triturado certo eles são encaminhados pra não começou a chegar ainda aqui o ácido na verdade já chegou assim acho que eu desliguei a saída da água do ácido aqui porque eu não tinha água suficiente é eu já posso abrir aqui de novo ó a válvula aqui do ácido pra começar a produção de ácido eu tinha desligado mas agora já tem água suficiente aqui ó tá de boa ó que eu falei pra vocês da Judite que chegou a hora que acontece isso aqui ó tá vendo o cano do vapor fica cheião o tempo inteiro e tá aqui esperando pra sair ainda tem os quatro buffers aqui tão cheio de vapor ó então já tem o vapor pra todas as produções já de novo aí aqui vai voltar a produção de ácido assim que chegar o petróleo aí boa chegou bem na hora e aí o contratinho de água ácida entra bonito aqui viu escória por água ácida que aí a gente faz um encaixe na água ácida aqui e ele já pode ser processado por aqui mesmo a água ácida do contrato não tem problema nenhum principalmente enquanto estiver cheio de de hidrogênio olha o quanto de hidrogênio eu já tenho aqui ó os buffers tudo de hidrogênio cheio já posso começar a pensar já em bom mas vamos voltar aqui é e aí ele vem pra cá pros decantadores é o decantador mistura o minério de urânio triturado com o ácido né que tá aqui já começou a chegar de novo certo e aí nisso ele produz o bolo amarelo que é o yellow cake né isso aqui eu acho que não deveria ter tradução é e o lodo tóxico né o lodo tóxico só tem uma maneira de tratar ele né que é aqui na tratamento de esgoto e só pode ser tratado com meios filtrantes tá por isso que tem uma fabricação de meios filtrantes aqui que eu já aproveito aqui ó a entrada de rocha que tem aqui eu trituro a rocha em cascalho depois trituro o cascalho em areia industrializada certo e aqui eu misturo o cascalho e a areia industrializada com carvão que já tá aqui também e aí eu faço os meios filtrantes que fica pra cá disponível pra usar em outros locais também certo e aí só que a prioridade dele é entrar aqui ó e aqui tem uma saídinha de água que eu não tô usando atualmente porque também ainda não não produziu nada né é que falta salmoura eu não tenho nenhum lugar ainda que tá produzindo salmoura na verdade eu tenho né só eu eu vou produzir bastante salmoura aqui ó quando eu fizer a parte da água mas por enquanto vamos disponibilizar uma salmoura aqui ó ih ficaram presos aqui ó não é que eles ficaram presos eles só não alcançam mesmo vou puxar aqui ó que altura que é essa 6 é pode ser no 6 de altura aqui já já vou mandar eles pra lá tá pra ajudar lá do outro lado mas aqui ainda tem um pouquinho de ferro ainda que dá pra ser utilizada bom meu buffer de ferro aqui tá bom então tá tranquilo é que a pegada mesmo é que o aço agora pingolou de vez né deixa eu ver se eles já terminaram aqui o trampo já terminaram pô já que eles tão aqui deixa eles extraindo ferro aí né não tão fazendo nada tão de bobeira aí só tem que mudar a área de atuação delas pra cá dessa forma e a gente alisa tudo isso aqui ó já que vocês começaram alisa tudo isso aqui ah é mais baixo aqui do que lá entendi e aí já pode começar a extração do ferro também aqui ó pronto já dei um destino já pra eles ó pode trabalhar população ok comida ok tudo certinho vamos voltar aqui peraí então vamos lá urânio urânio triturado yellow cake certo e aí despeja pra lá o que que tá acontecendo aqui ah falta salmoura caramba é deixa eu disponibilizar salmoura aqui ó vamos fazer aqui um armazenamentozinho no caso é aqui né isso aqui é esse aqui é extremamente na loucura mesmo tá só pra disponibilizar salmoura aí mesmo será que eu devia ter colocado uma verificação aqui salmoura manter vazio que eles vão levar pra lá vamos ver qual a velocidade que tá enchendo isso aqui é podia ser o dobro dessa velocidade né vou colocar aqui ó certo distribuidor de dutos paga prioridade pra cá pronto só isso tá resolvido o problema agora sim melhorou beleza quando chegar a salmoura aqui aí ele vai começar o processo aqui de acho que já até entregou aqui alguma coisa pelo visto e daqui vai sair água sai água e escória a escória ela é encaminhada pra cá junto com a escória daqui ó né do decantador porque aqui é o seguinte ó tem duas receitas diferentes ó eu tenho dois decantador fazendo yellow cake e eu tenho um decantador fazendo o floreto de hidrogênio que é com pedra e ácido tá então esse aqui ele gera escória tá vendo e ele junta com a escória daqui ó essa escória é toda encaminhada pro lado de cá e ela encaixa aqui fica disponível pra retirada a escória e aí o floreto de hidrogênio ele sai por aqui ó por essa tubulação certo e ele é distribuído nessas quatro nessas quatro plantas de enriquecimento e é misturado com o bolo amarelo né com o yellow cake que vem daqui e aí essas quatro plantas aqui elas produzem pra mim o urano enriquecido a 4% mais urano empobrecido certo então aqui atrás aqui tem as saídas o urano empobrecido vem pra cá e fica disponível aqui pra ser despejado pra fazer outras coisas e o urano a 4% vem pra cá é misturado com o aço e me produz a haste de urânio e a haste de urânio ela encaixa ela entra diretamente pra produção do vapor no reator desde que eu tenha água o suficiente essa esteira de borracha já era né vamos tirar até aqui mais ou menos putz esse duto aqui eu ainda vou usar ele esse duto aqui é o do fertilizante como é que tá de fertilizante? lá estão levando manualmente tá vendo? mas como minha frota tá estável então quer dizer que tá tranquilo né se tivesse vermelho ali eu estaria mais preocupado agora em mudar mas aqui sobra uma aguinha aí tá vendo? 32 de água sobra aqui e a gente pode encaminhar essa água pra produção aqui do de tudo ou deixar ela disponível pra retirada a princípio aqui fazer assim ó que até eu decidir o que eu vou fazer lá como eu não tenho muito urânio vamos só armazenar aqui por enquanto ai caramba o que aconteceu aqui? quer tirar não? ele tá tentando encaixar num negócio que eu desconstruí peraí que você vai ver toma aqui entrega rápida certo? e aí eu deixo essa água aqui disponível pra retirada mano enquanto sua frota tá estável mano tá tudo tranquilo tá? mudou ali pro laranja você já começa a ficar preocupado se for pro vermelho já pode começar a se preocupar em conectar as coisas que deu ruim isso aqui tem que ficar disponível mesmo tá? os meios filtrantes que vai usar depois se eu não me engano na parte eu acho que do ouro se eu não me engano é que o decantador aqui também é a parte do ouro né mas por enquanto é de boa por enquanto dá pra aceitar da maneira que tá ó tá vendo ó foi buscar aquela hora o urânio ó o tanto que ainda tem aqui ó não processou praticamente nada mas as aças de urânio já tem aqui com isso aqui eu já faço muito vapor isso aqui já é muita coisa é absurdo a produção de vapor a troca né de urânio por vapor é muito forte e faltou meu papel né eu fiz aqui tudo aqui e não fiz a entrega da porcaria do papel vamos colocar aqui o destruidor virado pra cá esteirinha pra cá e aqui já entra madeira direto né entra madeira é ótimo pode ser armazenamento 2 porque o tamanho dá na mesma aqui e eu disponibilizo esse papel aqui porque depois vai ter uma saída eu vou ter que ter um classificador aqui mas não dá muito certo isso não por enquanto deixa isso aqui produzindo papel mas depois eu vou ter que trocar depois eu vou ter que trocar aqui é papel manter vazio aqui é madeira e aqui é madeira ó a madeira eu já tô com 7k de novo deu certo lá a madeira aqui é manter cheio desliga aqui senão eles vão tentar trazer a madeira pra cá solta a pausa desse aqui quantas pessoas trabalham nesse 14 tá bom certinho é e eu tô com problema atualmente de unit provavelmente por causa da água né deixa eu ver aqui como é que tá a minha entrega de água apesar que não mas poderia tá entregando mais água é a água fica flutuando a quantidade de unit da água já já a gente vai resolver isso o reator vem forte aí no próximo episódio vamos só finalizar aqui a parte da poderia até começar a pensar em brincar com o reator aqui a ideia é que ele vai ficar mais ou menos por aqui porque ele vai soltar vapor de alta pressão tá e aí eu vou tirar tudo isso aqui e o reator vai soltar vapor prejudito só que vai sobrar vapor é claro né e esse vapor que vai sobrar eu vou produzir energia e produzir água eu ainda não liberei a receita mas ela tá aqui ela já tá na fila já essa receita aqui aqui desalinização a vácuo é a é o melhor rate aí de troca de água por por vapor 24 de vapor esgotado e 15 de água salgada vai gerar 33 de água e 6 de salmoura só que precisa de vários desse aqui né então vai muito mais gente aí se você quiser usar a receita que usa o vapor de baixa pressão ela é meio que o ela é o meu termo né mas pra fazer água é aquela aí só precisa de muita gente disponível e agora vamos resolver o problema aqui do minério de ferro ficaram presos aqui não né vocês né não ficaram ah voltou a produzir o aço aqui aí a esteira da madeira não existe mais e a da borracha existe mas ela precisa chegar até lá então tá travado porque não tem borracha que vai ter agora que eu vou trazer então a esteira da borracha resolver esses detalhes né porque a madeira eu já consegui resolver lá elevador errado é putz eu vou usar a esteira plana 2 talvez eu não tenha peça de construção suficiente que encaixar ali bom se eu for em linha reta é melhor né essa esteira aqui assim só apagar beleza garantimos a entrega da borracha de novo o ácido já tá vindo direto pra cá pra esse armazenar o tanto de ácido que já tem aqui isso aqui eu já posso tirar aqui o manter cheio né e ácidos como é que tá 76 ácidos já de urânio mas também agora gastou todo o urânio que eu tinha dá pra ir buscar mais já tem 600 e pouco pode partir já deu uma quedinha na população estamos numa gripe moderada mas tá mantendo bem ali eu tô com 38 de saúde garantida né eu tô entregando os 3 grupos de alimento água só falta água o problema tá sendo a água atualmente mas tá morrendo pouca gente a madeira já tá entregando lá agora entregando a borracha não tá porque eu ainda não fiz o elevador ó como é que tá o buffer de borracha foi buscar mais petróleo foi eu acho que eu vou ter que dar outro upgrade na plataforma de petróleo lá tá provavelmente não vai dar conta e eu preciso fazer também esse aqui ó é verdade preciso fazer esse aqui ó é eu vou passar por aqui mas eu não sei se é uma boa ideia por causa do reator bom qualquer coisa eu troco tá mas eu preciso levar esse cara pra lá até seguir o mesmo caminho dele aqui ó vambora vambora o que aconteceu aqui ixi o do fertilizante tá ali atrás ó mas pera aí ele não faz uma curva ah ele faz uma curva aqui ó vambora linha reta plug aqui entrega rápida e daqui pra trás pode se construir então essa aqui também pode desconstruir isso aqui pode desconstruir isso aqui isso aqui peraí por que eu desconstruí a esteira da escória não tá mais tirando a escória tem que disponibilizar esse trator aqui então tira isso aqui tira isso aqui e eu tenho mais um trator disponível agora coloca aqui ó já que tá tudo cheio os buffers aqui né da extração de ferro mano olha o que aconteceu aqui alguém explica alguém explica eu tava segurando o shift tá quando eu construí isso aqui falar pra vocês é faltou ligar só o fertilizante aqui para de ficar tirando fertilizante com a mão pô faz mal pronto fertilizante garantido também então nesse episódio foi produzido aces de urânio finalizei o contrato troquei o meu contrato do do petróleo borracha travou vamos ver se travou porque chegou lá ou travou por algum outro motivo é travou porque já encheu já o buffer aqui madeira não chegou mas não chegou mas não chegou porque não tem ou não chegou porque acho que não chegou porque não tem opa ops consigo fazer o upgrade já 196 não não consigo isso é pra ir pra esteira plana 2 né mas pelo menos já chega 60 de madeira lá como é que já tá aqui aqui deu bom aqui deu bom como isso aqui é infinito depois a gente tem alguns contratos tá e a gente pode também utilizar a madeira triturada como combustível é não é desperdício não a gente pode triturar a madeira e utilizar ela como combustível também aqui não tem muita necessidade no late game né mas tem essa possibilidade bom é isso próximo episódio então a gente vai irradiar a judith estupir ela de radiação né mexer com radiação não é tão simples quanto parece no jogo não tá você pode perder sua base inteira se você não tomar cuidado com o que você tá fazendo porque a radiação ela é essa mata essa essa é embaçada tá é e faltou só eu puxar a esteira daqui né deixa eu fazer mais um bufferzinho aqui pro ferro eu não tenho mais muitas peças de construção mas já vai começar a fabricar bom nem tenho pra fazer esse é isso finalizar o episódio por aqui já estão pegando ferro já pra caramba a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 tchau